Eu sou o Beto Santana, fundador da Screen Audiovisual, e nós somos os responsáveis por todo o conteúdo em vídeo da Porsche Cup Brasil. O conteúdo gerado hoje vai para a televisão, mídias sociais da Porsche Cup e parceiros. Nós precisamos de um equipamento que seja robusto e ágil, devido a variações de clima, e também ele precisa ter um workflow bom, porque a gente tem entregas rápidas e ainda assim que tem muita qualidade. Por isso nós escolhemos a C300 Mark II como câmera principal dos nossos projetos. Eu me chamo Henrique Cardoso, eu trabalho na Porsche Cup e eu cuido da área da transmissão televisiva. O diferencial da C300 Mark II é que durante a transmissão, se eu quiser uma coisa mais detalhada, uma coisa mais fina, eu consigo estar linkando ela através da saída SDI, para eu ter uma resolução melhor num trabalho diferenciado nas nossas transmissões. A C300 Mark II é uma câmera testada e aprovada em diversas categorias do automobilismo pelo mundo, e atende perfeitamente às demandas da Porsche Cup Brasil. Para a temporada de 2022, optamos por realizar algumas entregas em 4K, e a C300 Mark II faz isso de forma cinematográfica, o que é incrível. A parceria da Porsche Cup com a Canon é muito importante nessa temporada de 2022, para a gente ter uma coisa mais diferenciada em termos da parte de edição de vídeo, na parte de divulgação de mídias sociais, e também nas nossas transmissões, que é ao vivo, durante o streaming televisiva, canal da Band, Sport TV e os demais. Obrigado. 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 Obrigado.